Um policial civil está sendo investigado por vender ocorrências. Tá doido? Não tô não, vou explicar. A denúncia foi feita aí pelo Ministério Público, gente, e a suspeita é de que durante mais de dois anos ele tenha trabalhado em parceria com outras cinco pessoas, vendendo aí dados para duas empresas que repassavam... que representavam, desculpa. Interessados em receber o seguro DPVAT. E tem muita gente que não vai atrás, mas seguro DPVAT dá uma grana, funciona. O policial teria enviado diversas ocorrências policiais aí em troca do pagamento de R$ 1.500 por mês. Ele era tipo um funcionário da treta. A direção da Polícia Civil informa a gente que teve acesso a denúncia e que fez investigações internas aí durante três anos. Após o processo concluído, uma operação foi realizada e resultou aí na apreensão de documentos, pendrais, HD, celulares e computadores dos envolvidos também. E olha, o policial e outras pessoas foram indiciadas aí pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa, que é a formação de quadrilha, né? Violação de sigilo funcional e lavagem de dinheiro. Agora, um filho de uma mãe desse, ele tinha que tomar uma pena, era dobrado. O cara é policial, entende tudo da lei e mesmo assim estava fazendo besteira. E mesmo assim estava fazendo besteira. Então, se o juiz chegar lá, são 20 anos, né? Bota pra 40 anos. Dobra a pena dele. Ah, mas ele vai tomar 30 anos. Bota 60. Porque ele estava dentro da polícia fazendo besteira, praticando crime. Praticando crime. E ele sabia que ele estava praticando crime. Não dá onde de doido, não. Não dá onde de doido, não. Pior ainda, bicho. Por R$ 1.500,00. Por R$ 1.500,00 o cara se suja, o cara vai preso, o cara acaba com o nome, acaba aí com a família. O que é a mulher dele, onde passaram a roupa, vai falar, ih, rapaz, bandido, né? Teu marido é bandido, né? A mãe da esposa vai falar, ih, bandido. A mãe do cara, do policial, vai falar, meu Deus, eu não sabia que eu tinha um filho bandido. Eu pensei que o bicho era polícia. Eu pensei que ele era polícia. Mas, meu irmão, quem se junta com o porco, farelo come.